Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, Jorginho tá na área, simbora pra mais um vídeo, chega logo metralhando o like nessa bagaça, pra você não esquecer no decorrer desse vídeo, você não deixar de me dar aquela moral, e você que ainda não é inscrito, já se inscreva, embarque na locomotiva Monte do Soares, pelas aventuras do canil mais pica do Brasil. Rapaziada, hoje o anos, o vídeo de hoje é pra gente, pra vocês darem o parabéns pro Mufazão, eu quero ver nos comentários a galera arregaçar, arregaçar nos comentários, parabéns Mufaza, grande Mufaza, Mufaza faz dois anos rapaziada, aí vídeo de homenagem pro nosso grande Mufazão, tá com anos em festa, Mufazão mentira não tá não, se fosse cunhado eu iria falar que tava com anos em festa, mas Mufaza é sujeito homem, Mufaza é pica igual o dono dele, então Mufaza tá com anos em festa em bagaça nenhuma, tá? Então confira rapaziada, deixa seu like, sem mais delongas, solta a vinheta Jorginho meu editor, TACA-LE-PÃO! Fala rapaziada, galera saímos da piscina só pra fazer vídeo pra vocês né filha? E agora o Henrico vai me ajudar nos vídeos, vai ganhar 5 reais por vídeo, né filhão? Bate aqui ó, coxinha, me sacaneou, 5 reais por vídeo que ele vai ganhar galera, pra gravar vídeo com o pai dele, vai trabalhar no canil, agora no magandino, Bora gente! Ah, eu gosto muito dessas peças! Fala de beijar meu filho! Então gás, saí da piscininha, piscininha amor, tá? Do meu aconchego pra tá fazendo vídeo pra você, pra não deixar vocês sem vídeo nesse feriadão rapaziada! Siga meus bons, vamos porque também o Mufazão merece né? Esse vídeo Natália é de 2 anos do aniversário do Mufaza! Ele fez 2 anos rapaziada, vambora, vem pro pai! Vambora, vem pro pai! Vamos lá, no aniversariante, quero ver a galera falando nos comentários, pra botar parabéns, Mufazão! É, aí o pai! Tô fumando! Ih, fumando nada, coisa feia! Fumando? Que doida era essa? Ai, credo! Tirou esse da onde? Gente, avá! Olha aí, bota, querendo pegar rico, morre! É, leva! Quando vem criança não, hein! Olha, vai pegar lindo, moleque, tá? Vou comer que tem nada! Ah, Henrique, não vai atrair não! Olha! Ah, só você! Galera! A coleira veio errada, tamanho, chegou a gente que pediu pra aumentar! E aí, rapaziada, dois anos, tá bonita? Dois anos? Não, você não entra, você tá descalço! Dois anos? Pegar na posição bonita! Vai! Isso! O meu pai tá sem... Tá, né? É! Aham! Vamos fazer, ó! Vamos fazer, ó! O meu pai tá com dois anos! Dois anos, o molecão bateu... Traseiro do boate! Muito forte! Tamanho dessa cabeça, olha essa jaca de cabeça, rapaziada! Dois anos, nosso moleque, muito pesado! Quento! 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 Sai! Abre a porta que eu vou soltar e falava! Máquina! Máquina mortífera, tá? Porque no Monte Soares é assim, ó! Magaça é braba! Né, meu pai? o esquema aqui é pesado, velho é melhor filmar ele aqui fora que a grade fica atrapalhada agora é 44 segundos o esquema, machina, machina, machina e aí, apagado máquina, máquina, máquina brava, tá e aí e aí Então, ó... Que ruminho! Prevadeira máquina essa criança! Meu aço! Como faz? Como é que faz a carne dele? Vou dar o nome dele pra cima, pô! Seu leão mufada! Filma ele aqui que eu vou armar ele! Armar ele como? Já tá lá... Igual eu... Quer que eu filme? Um... 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 Chama ele, chama. Chama ele, Henrico. Chama ele. Aproveitar que está aqui, vou prender ele, quero mostrar o que estou cozinhando para vocês. O flotinho dele máquina, deu essa máquina e mostrou o flotinho dele máquina para vocês. Um machinho que está ficando muito bonito. Está ficando muito bonito, máquina. Vai ficar um desenho de camelote, fechado um camelote até a tampa, filho da leite com Mufasa. Mas eu acho que ele vai puxar o avô desse ciborgue, tá? Mufasa é um camelote mais molossão, assim como o pai dele, Águz. Olha Henrico, vai! Eu acho que por conta... Vai? Ele chegou perto dela também? Vai para lá, vai! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Diz que por conta do... É... É... Do red light que o Argus traz, né? Que o pai do Argus traz, o greco. Então eles ficaram bem molossos, bem... Camelote molossóide, né? Vou mostrar agora para vocês um camelote mais rasgado. Mais um desenho do avô dele, ciborgue. Ela está doida com o Henrico. Sai! Sai! Agora lá! Hoje... Já tem sete minutos aqui, mais os outros, né? É... Quem quer botar os potinhos, pode? Pode! E aí, gente! Pau do Arraio! Vai! Olha! Ah! Eu posso pegar! Sai! Vai! Eu posso pegar, rapaz? Vai! Vem! Vem! Vem, Henrique! Vem! Vem, Henrique! Vai! Você também fica de abuso! Vai te pegar! Vai te botar, hein? É! Você passa pertinho dela ali! Que eu vi! Cuidado! Olha esse cachorrinho! Olha o desenho de cabeça dele! Ai! Que medo! Vamos ali! Vamos ali quem está com medo aqui! Vem! Vem! Filho! Sai daí! Vai para lá, para trás! Isso! Olha o frentezinho do cachorro! Aham! Olha o desenho de cabeça dele! A cabeça dele é... Ele vai ficar com a cabeça estilo do ciborgue, rapaziada! Ciborgue! Não sei se a galera conhece! Nosso amigo Edgar, tá? É... Kf... KfK monstro, eu acho! Olha aí, ó! Que cachorrinho top! Tá bonitinho ele mesmo? Aham! A cabecinha... A frente... A testão, tá vendo? Um ovo aqui na frente, ó! Machinho muito top! A gente só não segura ele, porque... A gente só não segura ele, rapaziada! Porque a gente... Não tem como mais! A gente vai até vender alguns cães adultos! Algumas cadeiras adultas! A gente não tem como mais segurar tudo! Mas esse boguinho aí... Tá fora da curva! Fora da curva! Fora da curva! Gratidão! Obrigado! Tamo junto! É a nós! Esse foi o nosso vídeo! Termina com essa cena! Dá! Dá tchau! Tchau! Tchau!